É hora do programa de quem tá junto com Porto Alegre. É hora de Melo 15. Eu tinha uma cirurgia marcada, mas até agora não me chamaram. O que que eu faço? Este drama que tu estás vivendo é o mesmo de milhares de porto-alegreses. A fila interminável de exames, cirurgias pelo SUS, que foram adiados por causa da pandemia. Com saúde, não dá pra brincar. Mas isso tem solução. Reache Porto Alegre. Melo vai criar um mutirão na saúde pra acabar com a fila de cirurgias e exames adiados pela pandemia. E como faz? Vamos fazer parcerias com hospitais filantrópicos, privados, públicos, entidades assistenciais e profissionais da área da saúde. Vamos contar com todos os médicos cirurgiões que atendem pelo SUS para destravarmos mais esse problema da cidade. Porto Alegre tem problemas, mas esses problemas se resolvem com diálogo, pulso firme e soluções de verdade. Fala, Ricardo! Eu sou um advogado, sou marido, sou padrasto. Eu sempre tive uma família muito próxima, muito chegada. Eu sou um liberal, sempre fui e eu me sinto absolutamente à vontade ao lado do Sebastião Melo. E eu não vou dormir enquanto não conseguir melhorar a liberdade econômica da cidade. Porto Alegre tem solução e a gente tá junto pra buscar essa solução e construir ouvindo as pessoas. Alegre tem solução e a gente tá junto pra buscar essa solução e a gente tá junto pra buscar essa solução e a gente tá junto com a gente.